O seu falar tornou o universo inteiro Com suas mãos planetas vazios Em céu criaste o homem e a mulher No paraíso falharam sim Mas com paixão acharam em ti Senhor, me surpreendo com o seu grande fazer E ainda há algo maior que me faz dizer Pai, te adoro por tudo que tu és Não somente pelos atos que tu fazes Pai, te adoro por tudo que tu és Tu és a razão do meu cantar Por tudo que tu és De uma virgem a promessa Um dia nasceu E então cresceu e revelou-nos Seu amor Amor sem fim que demonstrou Na crucificação E na escuredão A morte ele conquistou Senhor, me surpreendo com o seu grande fazer E ainda há algo maior que me faz dizer Pai, te adoro por tudo que tu és Pai, te adoro por tudo que tu és Tu és a razão do meu cantar Por tudo que tu és Por tudo que tu és Por tudo que tu és Não somente pelas atas que me impaste Pai, te adoro por tudo que tu és Tu és a razão do meu amor Por tudo o que Tu és Por tudo o que Tu és Por tudo o que Tu és Senhor Amém